uma pessoa. Vem cá, vem cá. Vamos mostrar a Cartier. Deixa, deixa. Foi a mesma pessoa ver. Para dar um pequeno exemplo do que acontece. Um exemplo. Conheceste uma pessoa. Vamos lá. Já. Não, essa pulseira da Cartier foi uma oferta. Aprendam a lição, ok? Vamos já começar aqui. A primeira lição. Dá para ver, né? Acho que eles estão a ver. Estão a ver? Está aí. Está aí a pulseira. Cartier. Essa aqui, a Justine Clos. Essa aqui. Qual é o nome? Chama-se Justine Clos. Acho que é isso. Acho que é isso. Justine Clos. Tipo, são um cadeado. Tu falas francês, desculpa. Eu falo português, inglês, francês, lingala e também entendo um pouquinho de espanhol. Isso também é um pláceo. Você vai usar as minhas quatro línguas para quê? Vai comprar KFC? Não, tu sabes que tens que me levar para viajar para eu poder dizer senão se eu ficar muito tempo em Angola eu vou esquecer as línguas. Tenho que ir para Paris. Tenho que ir para Paris para treinar o meu francês. Exato, exato. Tenho que ir... Exatamente, senão vou me esquecer. Tenho que fazer parte do meu desenvolvimento. Não, essa é uma dica muito séria. Tens que fazer parte do meu desenvolvimento. Não, sim, senhora. Não, mas é sério. São atributos que eu não posso, que eu não posso, sinceramente. Deixar a coisa porque... Porque, Flay, mulher bonita tem em todo canto. Exatamente. Mulher gostosa. Hoje em dia, a maior parte das moças são jardadas. Sim, podemos chegar nesse ponto. Então, o que vale aqui não é a beleza, não. Eu sei realmente como cativar as pessoas. Eu sei quais são os meus pontos fortes e o que é que eu construí ateus em termos de personalidade, imagem e não só. Que uso ao meu favor. Que faz com que a pessoa veja que não tem escolha. Ou gasta ou gasta. Nice. Vamos lá contar a história da pulseira. E depois voltamos. Ok, esta pulseira. Eu conheci uma pessoa. Na altura, eu estava assim... Tipo... Fora do relacionamento em que eu estava, não é? Então, conheci essa pessoa. As conhecemos-nos uma semana e depois... Tipo, não nos envolvemos nem nada ainda. Depois, vamos lá seguir a história. Ok. Nos conhecemos e ele tinha que viajar. Viajou. Vi-me pessoalmente, acho que duas vezes, quando me conheceu e antes de viajar. E ele disse... Vou que tu és uma mulher muito bonita e não sei o quê. Vives-a onde? Diz-se, eu não vivo em Angola. Diz-se, eu sou angolano e não sei o quê. Ah, disse... Ok, está bom. Ele tinha por aí os seus... 38, 39 anos. E há 38, 39 anos. E pronto. Ele começou a me perguntar o que é que tu fazes. Ele acho que trabalha em área de IT, estás a ver? E há IT, não sei o quê. E eu, todo o assunto que tu abordares, eu tenho um sei. Estás a entender? Então, eu também comentava, olha... Não sei o quê, não sei o quê. Depois ele perguntava, mas o que é que estudaste? Estudei direito, blá blá blá. O que é que fazes no teu país? Olha, tenho um salão, tenho uma boutique. Quando eu te mostro as fotos do meu salão, é um salão de verdade. Estás a entender? Quando eu te mostro a foto da minha boutique, é uma boutique de verdade. Logo, já tu começas a agregar valores, mais do que a beleza. Dá para ver que não. É uma menina inteligente, é uma menina com objetivos, focada, empresária, não sei o quê. Ah, depois dias vão passando, não sei o quê. E em Angola, onde é que vives? Vives, ah, vivo no condomínio Interland, vivo num condomínio X, mas por acaso estou a construir a minha casa. O quê? Tens só 20 e tal anos, já estás a construir a tua casa, sim, senhora. Olha, aquilo começa a... Como é que se chama o que o homem tem? Começa a despertar a endorfina, não é? Não. A endorfina é... E a endorfina é aquilo... Uma certa atração, assim, estás a ver que vai muito além da beleza, estás a entender? Ele começou a ver, não, sim, senhora. De repente, começou a me mandar mensagem, estou muito apaixonado por ti, não sei o quê. E eu lhe dizia a mesma verdade. Acho que o homem gosta de ser maltratado. Ele dizia, olha, eu não estou interessada em ti. E acho que estás a me pressionar muito, acho que daqui a pouco vou te bloquear, porque estás a me pressionar muito. Mas eu sabia que não ia te bloquear. Eu sabia que não ia te bloquear. Lição número um. Lição, vamos lá. Eu sabia que não ia te bloquear. Depois ele hacia me ligar, eu gritava tipo, ai! Ele dizia, o que está a doer? Não, a minha pulseira, se podes ver, aqui eu tenho um sinal, porque essa é a minha primeira pulseira da Cartier. Aperta muito, às vezes ela fica aqui e dói muito. A minha pulseira da Cartier está muito aportada. Ele dizia, oh, está muito aportada, sério. Não se rir. Está muito aportada. Eu disse, ai! Eu li. E a minha pulseira da Cartier está muito aportada, por acaso eu já queria trocar. Se vocês começarem a rir, eu não vou conseguir contar. Não, eu tenho que te contar. Vamos lá. E a... Ai, a minha pulseira da Cartier está muito aportada. É tipo... Eu sou boa gente, eu juro. Se vocês começarem a rir, eu não vou conseguir parar de contar, porque aqui já está a me doer. A minha pulseira da Cartier está muito aportada. Ele dizia, ai é, qual é o tipo que tu tens? Eu disse, eu tenho tipo X. Ele não tinha Cartier, aliás, ele não é o tipo de pessoa assim de ter relógios de marca ou não sei o que. Ai, ai, qual é o tipo de relógio que tu tens? Qual é o tipo de Cartier que tu tens? E eu também tinha um Rolex já. Um Rolex, o outro que eu tinha. Eu disse, qual é o tipo de Cartier que tu tens? Eu disse, ah, eu tenho esse tipo. Não sei o que. Eu disse, olha, por acaso, uma altura, fui a uma loja que estava para comprar com alguém, não sei o que. Eu disse, ah, por acaso, também quero aumentar uma agora, mas como estou a construir a minha casa. Já manda, já que você está focada nos teus objetivos. Você está a construir casa e não tens dinheiro para comprar Cartier. Então, você tem que entender. Então, ele quer que eu comece a gostar de ele como ele está a gostar de mim. Eu nem preciso falar nada dele porque ele diz, e como é que eu faria chegar isso a ti? Opa! Eu disse, olha, eu tenho a minha personal shopper, a minha personal shopper que faz as compras para mim, podes comprar com ela e ela faz chegar a mim. Ele disse, ah, yeah, está bom, então, peça a ela para ir ver. A minha personal shopper foi para Cartier, foi experimentando, os tamanhos, porque eu não... E tu tens mesmo? Hã? Tens mesmo? O quê? Personal shopper. Tem, tipo, o personal shopper, ela trabalha para ver as pessoas, não é só para mim. É o trabalho dela, fazer compras, tipo, de artigos de luxo para as pessoas. Então, ela foi para a loja, da Cartier, viu a pulseira, mandou o preço em libras, acho que foram 7 mil e tal libras. Crazy! Yeah, 6 mil e 7 mil e tal libras, se não estou em erro. Ela foi para lá, mas a minha personal shopper também não é broke, tipo, ela tem, a mãe dela tem muito dinheiro, então, ela vive em Londres e ela tem dinheiro. Ela pegou, comprou já a pulseira, eu disse, meu Deus! E se o Pac então não pagar? Eu mandei uma mensagem, eu disse, olha, ela foi ver a pulseira, por acaso já comprou. Eu nessa altura estava em Angola e ele estava lá no Ghana, ele disse, por acaso já comprou. É.